Fala, meu aluno, professor Marcelo Nara, no EXP Resolve, estou trazendo o Enem 2020, segunda aplicação só aqui, galera. Falo o seguinte, a fim de reforçar o orçamento familiar, uma dona de casa começou a produzir doce para revender. Cada receita é composta de 4 quintos de quilograma de amendoim e um quinto de quilograma de açúcar. O quilograma de amendoim custa R$10,00, o de açúcar R$2,00. Porém, o açúcar teve um aumento e o quilograma passou a custar R$2,20. Para manter o mesmo custo com a produção de uma receita, essa dona de casa terá que negociar um desconto com o fornecedor de amendoim. Nas condições estabelecidas, o novo valor do quilograma do amendoim deverá ser igual a... Pessoal, perceba que é uma questão de proporção, uma questão em que a gente vai utilizar razão e proporção, onde que ele fala que, por exemplo, a receita é composta de 4 quintos de quilogramas de amendoim. 4 quintos do quilo do amendoim. Ou seja, pessoal, então, eu também só vou precisar, o que eu vou consumir será 4 quintos do valor do amendoim, certo? Comprando de maneira proporcional. Então, eu vou ter um custo antigo e vou ter um custo novo. Então, vamos separar aqui, ó, o custo antigo. Quanto é que eu tenho de custo antigo? Pessoal, ele vai precisar de 4 quintos do quilograma do amendoim. Mas quanto é que custa o quilo do amendoim? Custa R$10,00, professor. Então, ele vai pagar 4 quintos de 10. Mas, além disso, ele vai precisar de 1 quinto, pessoal, do açúcar. Quanto é que custa o açúcar? O açúcar custa R$2,00, pessoal. Então, 1 quinto de 2. Perfeito? Então, o valor antigo do custo vai ser dado por essa expressão daí. Vamos lá? Vamos resolver? Multiplicação de fração, ó. Dá para cancelar o 5 com 10. Por 5 dá 1. Por 5 aqui vai dar 2. 4 vezes 2 aqui eu tenho 8. Aqui não dá, né, para simplificar, mas eu vou ter que dividir, pessoal. 2 vezes 1 vai dar 2. 2 dividido por 5. R$2,00 dividido para 5 pessoas, galera. O número não é difícil, galera. Vai ficar um 0,4, né? Então, aqui a gente vai ter um R$8,40 seria o custo que ele está tendo com o amendoim e com o açúcar. Perfeito. Mas, teve um reajuste e esse custo vai mudar. Então, esse novo custo vai ser com agora. A proporção vai ser a mesma. Eu vou utilizar 4 quintos, só que, pessoal, agora o quilo, o valor do quilo do amendoim vai sofrer um reajuste, que ele não falou quanto é. Então, vezes x. Mas, ainda vou continuar utilizando um quinto do açúcar. E agora ele falou quanto é que custa o açúcar. Ele falou que custa R$2,20, pessoal. Então, está aqui. Muito bonitinho. Vamos lá? Vamos resolver essa expressão. 4 vezes x aqui vai ficar 4x. Aqui embaixo tem 1. 5 vezes 1 aqui vai dar 5. Pessoal, 1 vezes 2,2 vai ficar 2,2. Aqui embaixo, 5 vezes 1 vai dar 5. Isso aqui vai ser igual ao custo. Ele está dizendo que não vai ser alterado. O custo tem que permanecer o mesmo. Então, já que o custo foi de R$8,40, eu ainda vou continuar igualando a R$8,40. Já que está em decimal aqui, eu vou optar fazer a decimal também aqui, galera. Então, 2,2 dividido por 5. Fazendo essa continha aqui em paralelo, eu tenho 2,2. Eu vou tirar a vírgula. Vai ficar 22. Em compensação, eu vou acrescentar uma casa embaixo do 5. Então, vai ficar 22 dividido por 50. Aí, você vai achar, meu aluno. Me ajuda aí nessa divisão. Você vai achar um 0,44. Não foi isso? Igual a 8,40. 4x sobre 5 continua. Este cara vem para cá diminuindo. 8,4 menos 0,44. 4x sobre 5 vai ser igual a 8,4 menos 0,44. A gente vai ter um 7,96. Fazendo aquela multiplicação cruzada, já que aqui é uma proporção. 4x vezes 1, eu vou ter 4x e o 5 vezes 7,96 vai dar um 39,8. Finalmente, pessoal, fazendo essa divisão de 39,8 dividido por 4, vamos ter um 9,95. Resposta final é o valor que ele vai ter que alterar para o amendoim, marcando assim nossa letra E e mais um EXP resolve com o professor Marcelo. Transcrição e Legendas Pedro Negri